A Decorarte tem tudo para facilitar o nosso dia a dia. Eu quero mostrar hoje uma linha que vai fazer um sucesso enorme na sua cozinha. Essa peça da Tramontina, ela é muito prática, eu uso, ela é muito saudável também, porque, olha, aqui ela tem a centrífuga para verduras de folha, né? Aí, o legal é que você trava aqui para guardar, por exemplo, você vai já guardar a sua verdura aqui, já bonitinha na geladeira. Além da centrífuga, ela tem uma outra coisa que é muito legal, que é o ralador bem completo. O ralador tem tanto, este ralo para cenoura é ótimo, aqui o fatiador, e esta peça que vem, ela é para você proteger a mão, né? Porque, às vezes, você vai ralar, acaba ralando o dedo, né? E ela tem aqui várias opções de lâmina, olha, para você fatiar, para você ralar mais grosso, mais fino, olha. E o legal é que ela é antiderrapante aqui embaixo, não fica dançando depois no balcão, na pia, enfim. É uma peça muito prática que você vai usar muito. Essa outra aqui é um ralador, olha, que já vem com um depósito embaixo, olha. Aí, você rala aqui, não tem perigo de ficar saindo metade, né? Pode até guardar depois o queijo que você ralou aqui. Este também é muito prático, porque você pode diretamente, né, rala sobre o prato e ele sai por aqui. Olha que interessante, né? E é um ralo super prático. Essa outra peça aqui, para você picar alho, olha, eu faço esse movimento aqui, o alho sai picadinho, bonitinho, sem contato manual. Este aqui, para você fazer vinagrete, é ótimo, porque, olha, aqui ele funciona como cortador e aí, já com depósito aqui. Então, a cebola ou o tomate já sai picadinho, bonitinho. E uma peça, assim, sem sombra de dúvidas, que vai ser muito prática na sua cozinha também. É uma linha ultra prática. Eu mostrei só alguns itens, tem muito mais aqui na Decorarte. Na Floriano Peixoto, entre a Benjamim e a Governador, Decorarte deixa a sua vida ainda mais prática.